Vamos falar um pouquinho de futebol agora, porque o Santa Cruz faz hoje sua estreia oficial na temporada 2019. É isso mesmo, Roberto? Bom dia pra você. Bom dia, amistoso. Importante pro Santa pra ver como é que tá esse time, hein? Pois é, um amistoso do Santa hoje contra o 13 da Paraíba. O jogo vai servir para o técnico Leston Júnior analisar a equipe, inclusive os novos reforços. Hoje à noite, em Campina Grande, o Santa Cruz realiza um amistoso diante do 13. O jogo serve para o técnico Leston Júnior observar melhor os atletas. Será uma excelente oportunidade para o atacante Jô de 29 anos, que foi apresentado ontem, mostrar que tem condições de iniciar a temporada como titular do time tricolor. Eu sou um jogador de muita raça, muita entrega em campo. Um jogador que se pegar na minha carreira toda eu fiz poucos gols, mas servi muitos. Sou aquele atacante que driba, faz a jogada e deixa o 9 em frente na cara do gol. E foi isso que eu consegui manter a minha carreira por 12 anos. Espero chegar aqui e poder ajudar o Santa Cruz. Espero que esse ano aí seja um ano de muita benção, que eu possa voltar a marcar gols. Acho que a única vez que eu concorri a isso foi em 2011, o gauchão, que eu tava ali na parte de cima. Espero que a temporada de 2011, com gols, volte esse ano. Muito sincero, hein? No elenco do esporte, alguns jogadores mais experientes agora têm a missão de exercer a liderança dentro de campo e passar a experiência para os mais jovens. E um dos candidatos a líder do grupo é o remanescente Raul Prata. Após a saída de grande parte do elenco do esporte em 2018, incluindo medalhões, como é o caso do Durval, do Michel Bastos, do Gabriel e entre outros, a partir de agora a responsabilidade de liderar a equipe fica para os remanescentes. Um desses jogadores é o lateral direito Raul Prata, atleta que chegou em 2017 e vê pela primeira vez essa nova realidade do Leão. Acho que não só pela idade e pela experiência já adquirida, como tem muito menino novo hoje aí, né? Então é bom, né? É bom você passar isso para os meninos, passar o que você já passou e a experiência do campeonato em si e do momento também, né? De reformulação. Então acho que não só eu, como acho que todos os jogadores mais velhos, nós vamos ajudar eles, né? Acho que não só dentro do campo, mas ali também numa conversa ou o que precisar apoiar, escutar e até mesmo dar um toque, acho que é bom, né? Pois é, o Esporte já contratou sete jogadores, cinco já estão no Recife e mais dois estão acertados. O atacante Guilherme, do Grêmio, e o meia João Igor, que vem do Santos. Os dois vêm por empréstimo até o fim da temporada. Liquida tudo na Tupã, é para começar o ano detonando os preços, todos os setores em promoção. Confira, tinta acrílica 2 em 1, lata e quine, por apenas R$ 179,90. Acento universal, branco selite, apenas R$ 19,90. Quinta acessória e banheiro, cinco peças, deca, por apenas R$ 179,90. É, de R$ 179,90, por apenas R$ 129,90. Piso extra, 51 por 51 páginas da Elisabete, só R$ 15,90. E tudo em até 10 vezes sem juros. E você ainda concorre a 10 alas de compras de R$ 10 mil nos 35 anos da Tupã. Vamos ser até Tupã, sua casa mais feliz. O técnico do Náutico, Márcio Goiano, não gostou nada do desempenho do time nos dois amistosos contra o 13. Mas o treinador garante que já está estudando os pontos de melhoria da equipe antes da estreia na Copa do Nordeste. Não foi apenas a torcida do Náutico que ficou chateada após a derrota por 1 a 0 diante do 13 de Capitã Grande no sábado passado em pleno estádio dos afletos. O técnico da equipe, Márcio Goiano, também se decepcionou. Mas garante que até a estreia do Timbu na Copa do Nordeste, dia 15 contra o Fortaleza, o time vai melhorar o rendimento. Eu esperava um pouco mais de alguns atletas em função de treinamentos, de atletas mais fortes, né? Porque a gente pudesse chegar mais ao gol do adversário. Então, o grau de exigência é muito grande. Infelizmente, não conseguimos atingir aquilo que nós esperávamos com relação ao jogo. E eu tenho certeza que a gente vai chegar forte no dia 15 para esse primeiro jogo que a gente tem pela frente. Estou lembrando que esse jogo do dia 15 é contra o Fortaleza no estádio dos afletos na estreia da Copa do Nordeste. Amanhã a gente volta aí, Júlio. Combinado, Roberto. Obrigada. Até amanhã. Valeu.